Pois é, pessoal, a Argentina quebrou de novo. Não vão conseguir pagar a dívida em 2022. Vamos entender esse assunto. Por que eles chegaram nisso? E qual é o problema disso daí? Afinal, eles continuam vivendo, quebraram e continuam vivendo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Marco Batalha, Gilmar Janot, Capicadini, Engravidei minha professora esquerdista e Amet. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo na Argentina? Eles já quebraram ano passado, vocês lembram? Eles não conseguiam pagar a dívida. Aí foram no FMI, coisa e tal, pegaram empréstimo e agora não vão conseguir fazer os pagamentos de 2022 para o IMF, que é o FMI em inglês. Esse aqui é o ministro da Economia da Argentina, o Guzman. Não tem jeito da gente considerar que a Argentina teria capacidade de pagar esses empréstimos e coisa e tal. Assim, é uma coisa extremamente preocupante porque é aquele negócio. É um empréstimo que eles contrataram. Eles pediram um empréstimo e agora estão dizendo que não tem condições de pagar porque é um absurdo, não sei o que lá e coisa e tal. Estão dando desculpa de que é a economia e coisa e tal com a pandemia, aquele troço todo. Mas você pode falar assim, caramba, não vão pagar a dívida externa. Ótimo, por que o Brasil não faz isso também? Por que não para de pagar? Poxa, afinal, é besteira esse negócio de pagar para pagar. Credor, meu amigo, é aquele negócio, meu amigo. Devo ou não nego, pago quando puder. Boa sorte para você aí. O problema de você não pagar a dívida, principalmente no caso do Brasil, e que era o caso da Argentina também, é que o país pega mais emprestado ainda do que ele paga da dívida. Você já deve ter visto um gráfico em forma de círculo que mostra as despesas do governo e é um pedaço grandão assim, dizendo que é serviço da dívida, né? Pagamento de juros da dívida. Temos que fazer uma auditoria cidadã da dívida, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, esquece essa porra, porque no final das contas, aquela parte grandona ali, ela ainda é menor do que se você pegar a receita que o governo pega todo mês ao pegar mais dinheiro emprestado, o que ele paga de juros ainda é menos do que ele pega de dinheiro emprestado. Então, se você virar e falar assim, não, vou fazer uma auditoria cidadã da dívida, vamos ver se a gente vai pagar alguma coisa ou não aqui, ou como a Argentina fez há algum tempo atrás já, isso aqui não é novidade, vou parar de pagar, não tem como pagar a dívida. O que acontece? Tá bom, não vou te emprestar também, né? Aí o que acontece com o país? O país fica numa situação, que é a situação que a Argentina está hoje, que a única forma do governo cobrir os déficits dele é ou pegando dinheiro emprestado dos próprios cidadãos, que eles não são otários de emprestar, ou imprimindo dinheiro, que é o que acontece na Argentina. E adivinha o que acontece quando eles imprimem dinheiro? Exatamente, inflação. Então, pegar dinheiro emprestado é ruim? É ruim do mesmo jeito, tá? Do jeito que o Brasil faz também com esses déficits e coisa e tal. Isso é ruim do mesmo jeito. Mas, pelo menos, o Brasil está pegando dinheiro emprestado. É um negócio que tem lá os juros, ele tem que pagar os juros. Então, mais ou menos, mantém algum controle sobre a despesa do governo. O governo não pode simplesmente enlouquecer e sair imprimindo dinheiro. Não é o caso da Argentina. A Argentina já abandonou esse barco há muito tempo. E isso é o motivo pelo qual isso aqui é preocupante. Porque o que significa isso daqui? Mais inflação. Em última análise, o país não vai acabar se parar de pagar a dívida. Ah, o Brasil poderia virar e falar Não, não vou mais pagar a dívida. Beleza. O que vai acontecer? A inflação aqui vai explodir. É o que acontece. O que está acontecendo na Argentina, né? E aí, vem as ideias lá dos socialistas de lá. Não vamos congelar os preços. Não, não sei o que lá. E lembra, né? Tentaram pela décima quarta vez. E adivinha se deu certo na décima quarta... Décima quarta vez, não. Na trigésima nona vez que eles tentam o congelamento de preços. E adivinha se deu certo dessa vez? Putz, ainda não foi dessa vez. Mas eu tenho certeza que em 2024 ou 2023, que é ano eleitoral, quando chegar perto da eleição, adivinha qual vai ser a medida que eles vão tomar? Não, agora vai dar certo o congelamento. Não. Vamos congelar o preço que dessa vez, a trigésima nonagésima sétima vez, vai ser da sorte. Dessa vez vai dar certo o congelamento dos preços, né? E bom, é isso daí, né? A gente já tinha falado sobre isso, que lá na Argentina, embora os preços estejam congelados, os valores estão aumentando, os preços estão aumentando, eles falam, pô, como é que pode? Se o preço está congelado, como é que pode? Porque, meu amigo, não tem jeito. O valor da coisa aumenta. O que acontece? O pessoal começa a comprar e revender no mercado negro. É o que acontece sempre. Aqui no Brasil acontecia isso também, quando congelavam o preço. Não tem alternativa. A lei da oferta e da demanda é uma lei física, é igual a lei da gravidade. Você não consegue fingir que ela não existe. Vamos criar aqui uma lei proibindo você de cair pra baixo. Não, vai ter que cair pra cima agora. Não existe isso. Não tem como mudar essa lei. Então, no final das contas, é a mesma história com esse negócio de congelamento. A lei da oferta e da demanda, ela está lá. Ah, mas o preço está proibido de subir, mas o valor daquilo já subiu. Porque já tem uma demanda mais alta do que a oferta. Então, vai ter alguém pra comprar barato e vender mais caro, porque o valor já subiu. Não importa. Então, nas duas, ou falta produto, o negro começa vendendo no mercado negro. É o que a gente viu aqui no Brasil também. Então, eles acabaram com o congelamento de preços dessa vez. E não deu certo. Reconheceram que não deu certo. Tinha subido os preços da mesma forma. Meu amigo, pode esperar. Ano que vem tem eleição de novo. Acho que não é ano que vem. Acho que no outro ano a eleição deles. Não importa. Vai ter um motivo em algum momento no futuro. E não, vamos congelar os preços novamente. Dessa vez vai dar certo. É isso daí. Muito bom. Solução socialista. Grandes soluções da história do socialismo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.